Olá pessoal, tudo bem? Então aqui estou no Shotcut. O que acontece muito comigo, como eu posto muito, eu preciso efetivamente criar muitos vídeos, né? Você pode colocar quantos você quiser aqui, ó. Então um já foi renderizado, tá pronto pra mandar pro YouTube. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vídeos, ó. Então você pode... Normalmente eu edito os vídeos pela manhã e deixo o dia, né? No final da tarde eu verifico todos os vídeos que foram feitos, né? Foram terminados. E aí posto, envio, né? Pro YouTube pra agendar pro... Pegar o último vídeo agendado e você colocar a partir desse dia em todos os vídeos. Então pode exportar, renderizar ou qualquer outro nome pra vários, tá? Então fica a dica. Pessoal, é isso. Valeu. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Espero que tenha sido útil. Então, queria falar aqui, ó. CCC, né? Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Se você gostou do meu canal e quer ajudar financeiramente, nós temos o Clube de Membros. E temos o nosso Pix, que é o meu CPF, 26, 30, 27, 75, 8, 50. Tem a minha... Se você tem um site ou quer ter um site, confira os planos que nós temos na minha empresa de hospedagem de websites. Conteúdoanimal.com.br barra sites, né? Confere aqui embaixo os links pros meus patrocinadores, que tá na descrição do vídeo. Quer conversar com... comigo nas outras redes sociais? É só procurar conteúdo animal, tudo junto, sem... sem espaço. Aproveita aqui, ó. Se inscreve aqui no canal. Tem aqui as nossas outras redes sociais. Vem aqui nas playlists. Nós temos playlists de todos os assuntos que nós abordamos no canal. Então, você vai achar uma playlist que vai te interessar. Que foi o vídeo que você viu. Então, aproveita e veja outros vídeos sobre o assunto. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.